Música Cansei de meu amor oferecer Pra quem não sabe dar valor ao tanto Não sabe dar nem receber Só agora entendo a covardia De quem finge amar pra não Sofrer Só agora entendo a covardia De quem finge amar pra não Sofrer É uma questão de opção você há de entender Entre o samba e o amor eu vou ter que escolher Se fico com o samba eu perco você Melhor te perder do que não me encontrar Melhor cantar samba e saber de mim Essa dor não quero mais sentir 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 Mas acontece que eu estou mudando É acontece que eu já não gosto de você Cansei de olhar com os olhos sem carinho Cansei de meu amor oferecer Pra quem não sabe dar valor ao tanto Não sabe dar nem receber Só agora entendo a covardia De quem finge amar pra não De quem finge amar pra não Sofrer É uma questão de opção você há de entender É uma questão de opção você há de entender Entre o samba e o amor eu vou ter que escolher Se fico com o samba e o amor eu vou ter que escolher Melhor te perder do que não me encontrar Melhor cantar samba e saber de mim 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 Amém.